E a gente vai agora acompanhar imagens revoltantes, né, que ontem repercutiram demais nas redes sociais. Aqui no Telão a gente vai mostrar, ó, o momento que esse veículo, né, uma picape branca, para ali no bairro, na entrada do bairro Coab. Nesse momento, o condutor, ele tá estacionando o veículo. Esse local exato, ele fica bem na entrada mesmo do bairro Coab, ele já é ABR. Ó, ele tirou uma caixa do bagageiro do carro, né, da carroceria do carro e colocou ali, olha o que tinha dentro da caixa, seis filhotes de cachorro. O condutor abandonou essa caixa, né, com esses seis cachorrinhos lá no bairro Coab. Essas imagens, elas foram flagradas pelas câmeras de segurança, né, de um estabelecimento comercial lá no bairro Coab. Isso aconteceu na tarde de ontem, então essas imagens, elas foram divulgadas nas redes sociais, estão causando bastante repercussão. A polícia militar, inclusive, já está tentando identificar o condutor do veículo. A gente, vale ressaltar, gente, que isso é crime. Isso é crime conforme uma lei 9.605 de 98 já prevê crime, esse tipo de ação, abandono de animais. E em 2020 essa lei ficou ainda mais rígida, aumentou a pena, aumentou a prisão de 1 para 5 anos de detenção para quem cometer esse tipo de crime, né, abandono. Então é preciso que as pessoas denunciem esse tipo de ação. Se você chega a flagrar uma ação como essa, você tem que ligar para o 190, ligar para a polícia militar, que de imediato a guarnição vai até o local. Se você não presenciou uma cena dessa, mas ouviu falar, teve alguma imagem como foi, como semelhante a essa aqui, você pode ir na central de flagrantes, lá no bairro Canto da Vázia e registrar um boletim de ocorrência. Abandonar, maltratar animais é crime com reclusão de 2 a 5 anos de prisão. Revoltante essa imagem. Legenda Adriana Zanotto